E troca, atira o noite e dia, de porcada preta A pistola, atira o do forte, come a tropa da mineira Vai passar, os fúzios que não trepam Come enxereca, come para enxereca Come enxereca, os fúzios que não trepam Parazão, vai passar, os fúzios que não trepam O titio vai passar, os fúzios que não trepam O mestre vai passar, o Flamengo vai passar Os fúzios, fúzios que não trepam Come enxereca, come para enxereca Come enxereca, os fúzios que na tropa da mineira vai passar Vai passar, vai passar, a tropa da mineira vai passar Vai passar, vai passar, vai passar Os fúzios, fúzios que não trepam Come enxereca, come para enxereca Vem pra mineira, vem pra mineira, vem pra mineira A tropa da mineira vai passar E troca tiro noite e dia, de louca da preta A pistola atira e o do corte come A tropa da mineira vai passar, com os fúzios que não treta Come enxereca, come varas e xereca Come enxereca, os fúzios que não treta O parazão vai passar, os fúzios que não treta O titio vai passar, os fúzios que não treta O pequeno mestre vai passar, o flamengo vai passar Os fúzios, fúzios que não treta Come enxereca, come varas e xereca A tropa da mineira vai passar A tropa da mineira vai passar Os fúzios, fúzios que não treta Come enxereca, come varas e xereca Come enxereca, os fúzios que não treta Vem pra mineira, vem pra mineira A tropa da mineira vai passar Come enxereca, come varas e xereca